Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a definição precisa de limite. Os objetivos da aula são relembrar a definição de módulo de números reais, discutir a definição formal de limite e demonstrar alguns limites. Na aula sobre limite de uma função, utilizamos alguns termos inadequados com ideias vagas, como x está próximo de a e f de x aproxima-se cada vez mais de l. Agora, vamos discutir a definição precisa de limite para dar sentido a esses termos abordados na aula sobre limite de uma função. Mas, antes disso, vamos relembrar algumas observações a respeito do módulo de um número real. Definição. Dado o número real x, definimos o módulo, ou também chamado de valor absoluto de x, denotado dessa forma como o número real. Então, o módulo de x é igual a x. Se o x for um número real maior do que zero, vai ser igual a zero. Se x for zero, vai ser menos x, se o x é um número menor do que zero. Aqui, nós temos que ficar atento que o módulo de um número real, por definição, vai ser sempre um número maior ou igual a zero. Não quer dizer que aqui tem um menos, que esse valor aqui do menos x vai ser um número negativo. Na verdade, isso aqui vai ser um número positivo, pois, nessa última sentença, o x considerado é um número negativo. E se x é um número negativo, com o menos aqui, menos vezes menos, resulta em um número positivo. Então, para treinar aqui essa definição, vamos fazer esses exemplos. Então, módulo de 3. A gente analisa esse número aqui de dentro, é o que está fazendo o papel do x aqui. Então, 3 é um número maior do que zero. Então, o módulo de 3 é o próprio 3. Módulo de menos 8. Esse número aqui é um número negativo. Então, toda vez que x é um número menor do que zero, o módulo de x é igual a menos x. Então, o módulo de menos 8 é igual a menos 8. Menos vezes menos, resulta em mais. Módulo de zero é o próprio zero, pois, por essa segunda sentença aqui, quando x vale zero, o módulo de zero é o próprio zero. Agora que nós temos o módulo de raiz de 2 menos 1, nós sabemos que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E 1,4 menos 1 é um número positivo. Então, se o número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Por isso que esse módulo é igual a raiz de 2 menos 1. E, por último, agora nós temos o módulo de 1 menos raiz de 2. 1 menos raiz de 2 é 1,4. Então, 1 menos 1,4 resulta em um número negativo. E o módulo de um número negativo é menos este número. Por isso que aqui nós escrevemos o menos 1 menos raiz de 2. Então, vou trocar o sinal aqui de todo mundo. Vou obter o menos 1 mais raiz de 2. Observação a respeito da interpretação geométrica do módulo. Em relação à reta real, o módulo de um número x corresponde à distância do ponto x ao ponto 0. Além disso, o módulo de x menos y corresponde à distância entre o ponto x ao ponto y. Por exemplo, nós sabemos que o módulo de menos 5 é igual a 5. Esse módulo de menos 5, como nós informamos aqui, pode ser interpretado como a distância do menos 5 ao 0. O menos 5 está aqui, o 0 está aqui e a distância do menos 5 ao 0. Aqui são 5 unidades. Por isso que esse módulo de menos 5 é igual a 5. Agora, o módulo de menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 é menos 3. Nós sabemos que o módulo de menos 3 é igual a 3. Mas agora aqui, interpretando geometricamente esse resultado, relembrando que o módulo de x menos y corresponde à distância de x até y. Então, fazendo um comparativo deste módulo com essa expressão aqui, o x está fazendo o papel aqui do menos 2 e o y fazendo o papel do 1 positivo, pois esse menos aqui vem da fórmula. Então, como nós informamos aqui, este módulo significa justamente a distância do menos 2 ao 1. A distância do menos 2 até 1 são 3 unidades. Por isso que aqui é 3. A mesma coisa acontece se a gente tivesse trocado aqui o 1 com menos 2 de posição, pois nós sabemos que a distância de x até y é a mesma distância de y até o x. E por último aqui, o módulo de menos 5 menos 1 significa que nós estamos calculando a distância do menos 5 ao 1. E fazendo essa contagem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, como nós já sabemos esse resultado. Observação, toda vez que nós temos uma expressão desse tipo aqui, módulo de x menos a menor do que b, como nós vimos no slide anterior, esse módulo aqui significa a distância do x até o número a. Se eu estou falando que é menor do que b, isso significa que o x vai pertencer a este intervalo de a menos b até a mais b. Ou também posso interpretar essa expressão aqui dizendo que x pertence ao intervalo de centro a e raio b. Vocês estão vendo que nessa observação nós temos esse símbolo matemático que significa se somente se, ou seja, sempre que isso acontece, então isso aqui também acontece. E se isso aqui acontece, a volta aqui também é válida. Então, para a gente entender melhor o que essa observação aqui está querendo nos dizer, vamos considerar esse exemplo numérico. Então, se eu falo que x pertence ao intervalo aberto aqui de 1 até o 7, só para ficar mais fácil de utilizar essa observação anterior, esse 1 e esse 7 eu vou escrever aqui como 4 menos 3 para o 1, e o 7 aqui pode ser escrito como 4 mais 3. Note o seguinte, na reta real, esse intervalo de 1 até o 7 é justamente esse intervalo aqui, e note que esse intervalo é centrado aqui no 4 e possui um raio igual a 3. Então, por isso que sempre que x pertence ao intervalo aberto, no caso aqui de 1 até 7, eu posso escrever essa informação aqui, que nos mostra que x pertence ao intervalo de centro 4 e raio 3. E como é um se somente se, se nós temos essa expressão, eu posso interpretar como x pertence ao intervalo aberto de 1 até 7, fazendo essa escrita aqui de acordo com a observação. Agora, nós vamos começar a estudar de fato aqui a definição formal de limite, e a definição é o seguinte, Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a, ou seja, a função f tem que estar definida em um intervalo aberto que contenha o número a, mas não é obrigatório que essa função esteja definida no próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a esse número a, é L, nós escrevemos essa informação através desses símbolos aqui, se para todo y maior que zero existe o número delta maior do que zero, tal que sempre que isso acontece, então isso aqui acontece. Ou seja, para todo y maior que zero dado, sempre tem que existir um delta maior do que zero, tal que se x pertence ao intervalo de centro A e raio delta, lembrando que esse x tem que ser diferente do A, pois esse módulo aqui tem que ser maior do que zero, então o módulo de f de x menos L tem que ser menor do que y, ou seja, o f de x tem que pertencer a um intervalo de centro L e raio y. Então, para a gente entender essa definição formal, vamos analisar esse gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função f, aqui nós temos um número A e, de acordo com esse gráfico, se eu prolongar aqui, o limite dessa função quando x tende a A é igual a esse número L. Agora, para a gente entender essa definição com y e delta, a nossa interpretação deve ser a seguinte. Nesse caso aqui, se o limite é igual a L, que é o que acontece nesse caso, para todo o y que eu escolho, no caso aqui eu estou escolhendo y igual a 1. Então, o y tem a ver com esse módulo aqui do f de x, que é justamente essa distância que eu vou considerar aqui a partir do L. Então, se o y é igual a 1, eu vou analisar esse intervalo aqui do L. mais 1 e do L, menos 1. Agora, se o y é igual a 1, eu tenho que verificar se existe um delta maior do que zero. O delta vai ser tomado aqui nesse eixo dos x, de forma que todo o número x que eu escolho nesse intervalo aqui, que é o intervalo de centro A e raio delta, sendo x diferente de A, o f desse x tem que pertencer ao intervalo de centro L e raio y, que é indicado nessa cor vermelha. Então, se esse limite aqui, se o limite dessa função, quando o x tende a A, é igual a L, isso significa que, para todo o y que eu escolho aqui, ou seja, para qualquer intervalo em vermelho que eu escolho aqui, sempre vai existir um intervalo azul aqui, de forma que qualquer x que eu tomo nesse intervalo azul, diferente do A, o f dele tem que cair dentro desse intervalo vermelho. Então, como essa definição aqui deve ser válida para todo o y maior que zero, aqui eu estou considerando um caso particular do y ser igual a 1. Então, de acordo com este exemplo, se o delta for igual a 1, basta tomar o y também igual a 1. Pois, se essa distância aqui for igual a 1, que é essa mesma distância aqui, que é o raio do intervalo de centro A, qualquer x que eu tomo nesse intervalo azul, o f dele cai nesse intervalo vermelho. Mas, na definição, é válido para todo o y maior que zero. Ou seja, se eu diminuir o valor do y, nesse caso aqui, se fosse, por exemplo, 0,8, eu tenho que encontrar um outro delta aqui, de forma que todos os números que eu tomo nesse intervalo azul, o f deles ainda deve cair no intervalo vermelho. No caso aqui, agora o centro vale L, que é esse mesmo centro aqui, agora o raio vale 0,8. Como graficamente aqui o limite, quando x tende a A é igual a L, essa, para todo o y que eu escolho, sempre deve existir um delta. Então, aqui nós temos mais um exemplo. Se eu diminuir mais ainda aqui o valor desse y, é claro que o valor do delta também deve ser menor, de forma que qualquer número que eu vou pegar nesse intervalo em azul, o f dele continua caindo dentro desse intervalo vermelho. Então, essa é a interpretação gráfica dessa definição formal de limite. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, para a gente poder entender essa definição formal através de y e delta. Então, o limite do x³ menos 5x mais 6, quando x tende a 1, nós sabemos que essa expressão aqui é uma função polinomial e para calcular o limite de um polinômio, basta substituir o valor de x aqui. Então, o limite de x³ menos 5x mais 6, quando x tende a 1, é 1³ menos 5 vezes 1 mais 6, que é igual a 2. Então, aqui eu fiz um corte aqui do gráfico dessa função polinomial. E aqui eu estou tomando um valor para y para a gente entender melhor a definição formal de limite para esse caso em específico. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, vale 2. Então, aqui graficamente, isso aqui está claro. Quando x tende a 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor do f desse x tende a 2. Agora, a pergunta é a seguinte. Se eu tomar esse intervalo aqui de centro 2 e raio y, onde o y vale 0,2, qual seria o valor do delta que eu tenho que tomar aqui para que o f de todos os números que estão nesse intervalo em azul menos 1 caia nesse intervalo aqui vermelho? Então, para a gente responder essa pergunta, aqui eu vou dar um zoom nesse gráfico. Então, aqui nós temos o x igual a 1 e essa função, quando o x tende a 1, está tendendo aqui ao 2. Então, eu vou fazer o seguinte. No nosso caso, esse intervalo em vermelho tem centro 2 e raio 0,2, que é o y. Então, os extremos desse intervalo aqui são justamente o 1,8 e aqui o 2,8. Então, com a ajuda de uma calculadora científica, a gente vai determinar esses valores de x aqui de forma que o f de x dá justamente os extremos desse intervalo, ou seja, tomando x igual a 0,92, o f de x vai ser 2,2 e tomando aqui o x como 1,124, o f desse x aqui vai dar justamente o 1,8. Para a escolha do delta, quando o y vale 0,2, a gente analisa justamente a distância aqui do 1 até as extremidades desses números aqui que nós encontramos, pois o delta é justamente o raio desse intervalo. De 1 até o 0,92, essa medida aqui vale 0,08, e de 1 até 1,124, essa medida aqui vale 0,124. E o menor, a menor dessas medidas é justamente essa aqui, que é o 0,08. Então, para garantir que todos os números desse intervalo, na verdade, que o f de todos os números desse intervalo caia nesse intervalo em vermelho, basta tomar a menor dessas medidas, que é justamente o 0,08. Ou seja, quando y vale 2, basta tomar o delta igual ao 0,08 para que a definição de limite seja satisfeita. Então, para a gente entender essa definição de limite, para cada y que eu escolho, sempre deve existir um delta aqui, de forma que o f desses números, exceto o centro aqui, tem que cair dentro desse intervalo. É claro que isso sempre deve acontecer se o limite existe. Essa interpretação é para a gente entender a definição formal. Então, aqui, só estou concluindo aquelas informações que nós já discutimos. Então, essa interpretação do exemplo anterior é para a gente entender melhor aquela ideia de y e delta. Então, agora, para a gente provar que, de fato, um limite vale um certo número, a ideia vai ser a seguinte. Então, exemplo, prova que o limite de 4x menos 5 quando x tende a 3 é igual a 7. É claro que nós sabemos que esse limite aqui basta substituir o x por 3. 4 vezes 3 é 12 menos 5 é igual a 7. O que a gente vai fazer é provar que, de fato, esse limite é igual a 7, utilizando a definição formal. Então, nós temos que mostrar que, dado um y maior que zero, existe um número delta maior do que zero, tal que, se isso aqui acontece, então, isso aqui acontece. Então, voltando na definição formal de limite, o que aparece aqui é justamente o valor do a, que, no nosso caso, vale 3, e aqui é o módulo da função, que é 4x menos 5, menos o L, que é o limite, que, no caso, é igual a 7. Então, no exemplo anterior, nós tomamos um valor específico para esse y e nós encontramos o delta. Aqui, a situação já é diferente. Aqui, nós estamos num contexto mais geral. aqui, eu considerei y um número qualquer maior do que zero e o que a gente vai ter que fazer é encontrar um delta, é claro, que vai ser dado em função desse y de forma que a definição de limite seja satisfeita. A ideia para encontrar este delta, a gente trabalha com essa expressão aqui para tentar chegar numa expressão parecida com essa para chegar nesse delta. então, vamos fazer aqui um rascunho para tentar chegar no delta. Então, desenvolvendo essa expressão aqui, módulo de 4x menos 5 menos 7. Menos 5 menos 7 é menos 12. Aqui, eu posso colocar o 4 como um fator comum. Então, nós vamos obter o módulo de 4 que multiplica o x menos 3 utilizando a propriedade de módulo. Eu posso escrever isso como módulo de 4 vezes o módulo de x menos 3. Módulo de 4 nós sabemos que é 4 e o módulo de x menos 3 eu não sei. Então, eu conservo esse módulo de x menos 3 pois x aqui pode assumir qualquer valor. Então, como neste caso aqui eu quero que essa expressão seja menor do que y, então, aqui eu vou colocar um menor do que y pois nós chegamos nesse módulo de x menos 3 que é o que aparece e aqui o 4 está multiplicando eu vou passar dividindo então o módulo de x menos 3 vai ser menor que y sobre 4. Agora, fazendo um comparativo dessa expressão com essa expressão aqui basta a gente tomar o delta igual ao y sobre 4. Então, como eu disse essa ideia aqui é um rascunho para a gente fazer a demonstração. Então, agora nós vamos de fato fazer a solução desse exemplo que começa considerando um y maior que zero qualquer. Então, seja y maior que zero um número dado. Para que a definição de limite seja satisfeita basta tomar o delta igual a y sobre 4. De fato, então, o que a gente tem que fazer é que é mostrar que para este delta essa condição implica nisso aqui. Então, se eu estou falando que delta é y sobre 4, então, zero é menor que o modo de x menos 3 que é menor que y sobre 4. Agora, esse 4 está dividindo, vou passar multiplicando, mas pelo rascunho que nós fizemos aqui em cima, utilizando a ideia inversa, aqui nós obtemos essa expressão que é igual a essa, 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 ou seja, o módulo de 4x menos 5 menos 7 é igual a essa expressão, isso significa que, de fato, este módulo aqui é menor do que y. então, neste caso aqui, depois que a gente finaliza essa demonstração, para qualquer y que eu informo, a gente consegue determinar o delta, só basta utilizar essa igualdade aqui que a gente consegue resolver problemas desse tipo. Outro exemplo, prove que o limite de x² quando x tende a 2 é igual a 4. Então, novamente, nós sabemos que, para calcular esse limite, basta substituir o x igual a 2 aqui direto, mas o objetivo da aula é treinar essa definição formal de limite. Então, nós temos de mostrar que, dado um y maior que zero, existe um número delta maior do que zero, tal que, se zero é menor que o módulo de x menos 2 que é menor do que delta, então, o módulo de x ao quadrado menos 4 é menor do que y. Lembrando que essa expressão aqui é justamente a adaptação da definição formal de limite para esse exemplo específico. Como eu disse, a gente sempre começa desenvolvendo esse módulo aqui para chegar nessa expressão para poder achar o valor do delta. Então, vamos fazer um rascunho aqui da resolução do exemplo. Então, módulo de x quadrado menos 4, eu posso fatorar essa expressão como x mais 2 que multiplica x menos 2 e, utilizando propriedade de módulo, eu posso escrever como módulo x mais 2 vezes módulo de x menos 2. Note que eu preciso dessa expressão para encontrar o valor do delta. Ou seja, de alguma maneira, eu tenho que fazer uma limitação para esse módulo de x mais 2. Ou seja, eu tenho que fazer esse módulo de x mais 2 desaparecer daqui. Como x está aproximando do 2, mas a gente sabe que nunca é igual a 2, eu posso considerar que o módulo de x menos 2 é menor do que 1. Ou seja, que a distância do x até o 2 é menor do que 1. Daí, fazendo essa suposição aqui, agora eu vou trabalhar com esse módulo de x mais 2 que é o que eu quero tirar dessa expressão. Então, módulo de x mais 2 eu posso escrever como módulo de x menos 2 mais 4. Pois esse menos 2 mais 4 eu volto aqui para o 2. Mas por que que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui para poder aplicar essa propriedade de módulo. O módulo de x menos 2 mais 4 é menor ou igual que o módulo desse mais o módulo desse. Ou seja, esse módulo é menor ou igual que o módulo de x menos 2 mais módulo de 4. Esse módulo de x menos 2 nós sabemos que é um número menor do que 1. Então, essa expressão aqui vai ser menor que 1 mais o módulo de 4 que vale 5. Ou seja, a partir dessa limitação aqui eu concluí que o módulo de x mais 2 é menor do que 5. Então, agora eu posso voltar nessa expressão inicial. Módulo de x quadrado menos 4 nós descobrimos que é igual ao módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2. Esse módulo de x mais 2 nós descobrimos que é menor do que 5. Então, essa expressão é menor do que 5 vezes o módulo de x menos 2. Agora, consegui deixar aqui só o módulo de x menos 2 e eu quero achar o delta. Então, eu sei que essa expressão deve ser menor do que y. então, vou pegar essa expressão e colocar menor do que y. O 5 está multiplicando e vou passar dividindo. Portanto, o módulo de x menos 2 deve ser menor que y sobre 5. Mas, aqui, nós temos uma diferença em relação ao exemplo anterior. Nós temos que o módulo de x menos 2 é menor do que 1 e o módulo de x menos 2 é menor do que y sobre 5. Então, neste caso, para tomar o delta, esse módulo aqui tem que ser menor do que delta, aí, a gente pode ficar com dúvida aqui, qual desses dois valores eu vou estar utilizando para o delta. No caso, a gente vai tomar um menor entre esses dois aqui, para que essas duas situações aconteçam, para a gente provar que, de fato, esse limite vale 4. Sendo assim, basta tomar delta como o menor entre 1 e y sobre 5. Agora, a gente vai provar que, de fato, esse delta aqui funciona. Solução. Seja y maior que zero dado. Para que a definição de limite seja satisfeita, basta tomar o delta como o mínimo entre 1 e o y sobre 5. Ou seja, o delta é o menor entre esses dois números aqui. de fato, se zero é menor que o módulo de x menos 2 que é menor do que delta, nós sabemos que, se o delta é o menor entre 1 e y sobre 5, então, delta é menor ou igual a 1 e o delta é menor ou igual a y sobre 5. ou seja, esse módulo de x menos 2 é menor do que delta mais o delta é menor ou igual que 1 e é menor ou igual que o y sobre 5. Então, dessa primeira expressão, a gente conclui que este módulo é menor do que 1 e se este módulo é menor do que 1 como nós vimos no rascunho o módulo de x mais 2 é menor do que 5 e se este módulo aqui é menor do que y sobre 5, note o seguinte, vocês estão vendo que se eu tomo este delta aqui, eu posso garantir que este módulo de x mais 2 é menor do que 5 e o módulo de x menos 2 é menor do que y sobre 5. Agora, o que a gente vai provar é que este módulo aqui é de fato menor do que y. Então, nós sabemos que esta expressão pode ser escrita assim utilizando propriedade de módulo. Nós podemos escrever como módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2. O módulo de x mais 2 é menor do que 5, então, esta expressão vai ser menor do que 5 vezes este módulo de x menos 2 é menor do que y sobre 5. Então, vou substituir este módulo aqui pelo 5 e este módulo aqui pelo y sobre 5. Então, esta expressão é menor do que esta, cancelo o 5 e provo que, de fato, este módulo aqui é menor do que y e com isso a gente finaliza este exemplo. Existe também a definição formal para limites laterais e limites infinitos que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas eu não vou abordar estas situações nestas videoaulas e com isso a gente finaliza a aula. que a gente vai estudar e a gente vai estudar